Esse amanhã o Senhor estabeleceu na Levítico, Levítico 19, 4 ou 5 festas que são inadiáveis. Elas vão mudar o mundo, mas essas festas não podem ser mudadas. É por isso que nós, sujeitinhos, temos que aprender como judeu. Ou nós, sujeitinhos judeus, temos que voltar à nossa infância. Porque esse mito é um mito lindo. Primeiro, é uma simplicidade do Senhor. Todo mundo tinha um cordeiro. O cordeiro era o mais simplificado. E o Senhor ainda diz assim, aquele que tem poucas pessoas, junta com o vizinho. Pega o seu vizinho e fala assim, pega, pega o seu vizinho. Porque ele pode dizer para essa coisa. A coisa mais impossível é você chamar o vizinho para comer o seu chocolate. Cada um está o seu. Deu um irmão que é dividido o outro. E o Senhor se adereceu lá atrás. Chama o seu vizinho. Corta ele junto. E o detalhe profundo. O que sobrar, você joga fora. Porque eu troco minha vida, eu não aceito sacrifício de ninguém. Ou você sacrifica tudo para mim, ou então eu já para você. Sabe o que a gente faz? Nós guardamos na geladeira aquele coisa mais ridículo. Aquele tanto de chocolate velho, esse capo de chocolate. E fica lá até o chutebol da boca dele. Melhor do dia. Então fala assim para mim, eu tenho que jogar os meus cargos fora. Porque o Senhor só quer o melhor de mim. Eu! Fala assim, o melhor de mim? Só eu! O Senhor quer o melhor de mim? O Senhor quer o melhor de mim? O Senhor quer o melhor de mim? O Senhor me faz o melhor! O Senhor me faz o melhor! Amém! Queridos, vamos abrir nossa Bíblia em Marcos 14. Agora, eu já entendi, eu já entendi que a Páscoa é o mandamento. Em Marcos 14, eu verifico a conversa do Senhor. Marcos 14, versículo 12 e diante. Diz assim, E no primeiro dia da festa dos paisascos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, Senhor, aonde quereis que vamos fazer os que praticam para comer a Páscoa? E o Senhor enviou dois dos discípulos e disse, Ide a cidade, e o homem que leva um canto do diálogo nos encontrará. Siga! Aí eu fiquei louco. Falei, gente, mas o que é que é esse homem? Esse homem do canto, ele fala assim, Homem? Homem! Carregando água! Carregando água! Esse é o mistério da Páscoa. Porque naquela época, quem carregava água era só mulher. Só as senhoras carregavam água. O homem só mandava e a mulher oferecia. O dinheiro era bom. Então eu vou falar o segundo mistério para você, homem bandido. Se você quer que o Senhor preserve a sua vida, respeita essa mulher. Porque hoje o Senhor te faz carregar água. Fala assim, eu hoje, no dia da Páscoa, eu preciso carregar os dedos da minha esposa. e eu tenho que virar a minha esposa e cuidar dela. Maravilha, filho. O Senhor sabe que o judeu tem um ditado antiquíssimo que diz assim, repete comigo, por favor, que você quer homenagem a nossa Tatiana. A caravana passa e os cachorros ladram. Amém. São ditados judeus, né? É, eu não. Ontem falou, se vai ser, eu vou te contar, se tem que eu te contar, né? E onde quer que eles digam a eles, pois o mestre diz, onde está o aposento e que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado, preparai-o ali. E saíram dos seus discípulos e foram cidades e acharam como eles já haviam dito e prepararam a Páscoa. E chegando a tarde, foi com os doze. E quando estavam sentados a comer, disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. O segundo mistério, de um lado, um simbologismo para salvar a minha vida. Do outro lado, uma atitude para alguém tirar a minha vida. Fala assim, tirar? Tirar. A minha vida. A minha vida. Então eu vou dizer para você uma coisa. Se você não seguir os mandamentos do Senhor e não honrá-lo nesse dia da Páscoa, daqui para frente, você é um Judas? É um traidor? Porque o Senhor mandou preparar a última ceia dele. e na Santa Ceia foi lá comer o pão, repartir o pão que o o Judas deu as suas caras. Fala assim, o Judas deu a sua carra. Então eu vou dizer para você que em nome de Jesus muito humilde. Se você acha que uma festa, um almoço resolve o problema de união da sua família, não resolve não. o que resolve a sua vida chama-se Jesus Cristo. Quem resolve a sua vida não é a festa, é o dono da volta. isso é forte. Quer perguntar? Gabriel. Isso aqui é um eu tenho um zico dele do Montalegre que está para ser o donador de futebol. Talvez vocês vão ter a oportunidade de pegar o pegar dele o autógrafo, porque ele vai fazer um teste do zero. Mas eu vou dizer uma coisa no nome de Jesus. Se você não colocar Deus nesse negócio aí, sua bola vai se enquadrar. E como é que você coloca Deus nesse negócio? Só você e ele. O porta-voz de você foi ele. Hoje nós não somos juntos. eu não quero eu não quero que você diga o que que nós fizemos. Qual foi qual foi o tema da oração lá hoje? O que que a gente orou para vir? Para salvar o que? Uma delas. De quem? De que? No caso. Queridos, deixa eu ser para você. Nós nos reunimos hoje no domingo de Páscoa, fizemos um culto na casa de pastor seu humano honrado, giro e fraco e tristecido. Ai, o senhor para salvar é você apenas pegar o cordelinho e colocar nos umbrais da porta do sangue só para o senhor ver. Você acha que foi o sangue que não deixou o inimigo entrar na casa? Não, filho. É a fidelidade de você com o senhor. É só isso que faz salvar e nós oramos, pastor. A praça da Viva estava lá representada por todos nós e eu chorei e o choro do justo, o choro de conquista, o choro de vitória porque ele foi herói. Eu fiz o almoço, nós vamos sangue, encheu o barriguinho, foi bem tratado como sempre porque são lourdes. Aliás, o apelido do Felipe para mim é lourdes, eu chamei de lourdes. e nós oramos com o senhor. Da seguinte hora, seguindo o ritual eclesiásticos. Eu preguei a palavra, o pastor Júlio intercedeu e quem fez a cura foi o pastor, o esposo dela. 14 dias, pode ser bem. Oi? Daqui 14 dias, está por lá. Sabe por quê? Porque eu não sou nada, mas nós somos tudo. Aleluia. Fala assim, eu? Eu. Não sou nada. Não sou nada. Mas nós somos tudo. Somos tudo. E o senhor é tão profundo que ele, 600 pessoas, segundo a história, ele se agradeceu um decreto para a vida inteira, pai, filho, mãe, estrangeiro, qualquer homem. todas as vezes do 14 dia, do primeiro mês até o 21º dia, vocês vão se unir, vão se reunir, vão comer, vão pecar e falar de mim para lembrar que eu salvei vocês. Aleluia. Será que você tem que ver bem isso? A Páscoa significa que nós temos que reverenciar o senhor. Aleluia. Fala assim, que a Páscoa é uma festa de esperança e de vida. Glória a Deus. Eu vou continuar. Versículo 21. Na verdade, o filho do homem vai como dele, está escrito, mas ai daquele homem porque um filho do homem é traído. Gostaria para lutar o homem não haver nascido. Oi! Ninguém vê essa passagem do Bíblio. Ai daquele que traiu o senhor antes que já houvera melhor do que nascido. Por que será o senhor ao invés de falar ai do Judas Iscariote e falou daquele homem? Porque nós traímos também igual 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 os Judas. Às vezes nós traímos com dicas sentados. E como é que você traia o senhor? É quando ele te dá tudo. Inclusive quando você está doente. Quando você está sem condição de um. O senhor te dá um recado e manda um cachorro falar com você. Qualquer um. E a gente não dá palavra. Você não dá sinal. Você fica querendo achar solução com o homem. E aí nós viramos juntos. E aí o senhor fala aqui. Ele fala aqui de novo com o moleque. Na verdade o filho do homem vai como dele está escrito. mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído você iria para o teu homem não haver nascido. E comendo ele tomou Jesus o pão e abençoando partiu e deu e disse Tomai comei esse é o meu corpo e aqui aquele que não conhece a palavra ele fica um pouco esquisito como é que eu dou o meu corpo para você como é não filho que eu sei para você chama-se unidade você fica aprender a dar o melhor de você para o mundo e quando eu dou o meu corpo para você é o melhor que eu tenho porque eu sem corpo não sou nada então eu dou tudo para você e tomando caso e dando graça a Deus e todos partiram e beberam dele e disse esse é o meu sangue o sangue do novo testamento que por muitos é derramado fala assim para mim esse é o meu sangue do novo testamento que por muitos é derramado e em verdade vos digo que não beber mais do fruto da vida até aquele dia que beber de novo não é de Deus queridos isso aqui é uma promessa de Deus Jesus desculpa Jesus está falando aqui para você enquanto eu não voltar e buscar vocês eu jamais farei um pacto com qualquer um eu estou fazendo um pacto com vocês meus doze discípulos representantes do mundo enquanto eu não voltar lá no reino não farei isso como é ninguém e tendo cantado o hino saíram para o mantas oliveiros João Filho, deixa eu dizer para você, repete-se comigo, Páscoa é culto, daqui para frente, toda Páscoa é nossa culto, eles comeram, falaram e depois cantaram o hino, sabe o que a gente faz, pastor? eu quero ver o chão, depois não ficando lá, todo mundo lá, não repete-se, cadê o rio, pastor? cadê a gente honrar, aquele que nos honra todo dia, pastor? cadê aquele que morreu na cruz por mim, por você, filho? ele transformou, a coisa mais importante do judeu, que era a lembrança, da libertação, em uma santa ceia, uma ceia última, e daí, eles levaram ele para ser, em plena Páscoa, porque a Páscoa são sete dias, não dia, e a gente não percebe isso, a gente faz confusão, Páscoa, santa ceia, faz confusão, é que durante a Páscoa, eles levaram ele para crucificado, e ele, antes de ser crucificado, ele chamou os discípulos e deu a saideira do ex, está entendendo ou não? queridos, vamos adiantar um pouco aqui, 1 Coríntios 5, versículo 7, forte, 1 Coríntios 5, versículo 7, diz assim, Alimpai-nos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, fala assim, uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi santificado por nós.